Então de parabéns, hein? O serviço foi de primeira. Quer dizer que você pretende voltar. Que isso? Muito lugar pra conhecer. Apesar da companhia, a vida é muito curta pra ser divida entre quatro paredes. Eles tomam jeito lá fora, rapaz. Você me conhece. Você sabe que eu sempre ando na linha. Não tenho culpa se às vezes ela fica torta. Música Carla, tá diferente. Tomei um banho de loja. Na Itália. Escolhei um italiano rico. Vem cá, vem. Vem tomar um solzinho comigo. Quer deixar o barão esperando? E já tá lá. Eu cheguei antes. Preciso passar na praia, pegar um solzinho. Eu tava precisando. Continua assim que você vai acabar se queimando. Ei, peraí, peraí, peraí. Eu tô indo. Eu sabia que você tava com ele. Eu sou a mulher do barão. Um túnel. Trabalho lindo. Sem violência do jeito que você gosta. A gente cava, abre um buraco bem embaixo do cofre. Pega a grana. Só vão descobrir na segunda-feira. A gente já vai tá bem longe. É muito dinheiro. Eu sou de roubar pequeno, mineiro. Tô falando que o lance é grande. Pode dar merda. Faz o seu trabalho. Dessa parte cuido eu. Cês tão brincando comigo. Eu não brinco, mineiro. Lembra do Tatu e do Brita? Os cara de São Paulo. O Tatu chega amanhã. Fala, meu amigo. Tá querendo cavar buraco embaixo de banco? Isso é coisa de filme, rapá. Tá dizendo que não consegue, macho? Tá tirando comigo, barão? Pô, buraco é comigo mesmo. Tu sabe que buraco eu entendo. Só que no lance desse aí tu vai precisar de um engenheiro, né? Tem que ser alguém bom. Pensei em chamar o Brita. Ih, virou espírita. Só se fizer uma mesa branca aí, porque o Brita já era. Mas que merda que o Brita fez? Brigou na prisão de novo? Pior. Tomou uma facada da esposa. Antes tivesse ficado lá na prisão. Prisão é castigo. Agora mulher, pena de morte. Tô adorando essa casinha que vocês descolaram, né? É, mas não esquece que você só tá aqui pra tomar conta. Esse nosso QG, não a casa da mãe Joana. Já que num hotel do Ceará te aceita mais. Pô, você acredita que caçaram a minha licença? Quatro anos de faculdade pra nada é sacanagem, né? E esse relógio aí? Eu não chamaria esse relógio de nada. Carioca. Jeitoso. Me deu também essa medalhinha aqui, ó. Trouxe da França. Ouro puro. Tem fogo. Eu parei de fumar. Vamos ao que interessa. Tá tudo desse filme e não tão dentro. Certo. O Léo vai ajudar na segurança. Não temos um dinheiro. Ninguém na moral? A gente vai ter que arranjar um civil. É, mas eu não gosto da ideia. É o tipo de trabalho que dá pra sair anunciando no jornal. É. Imagina só. Procura-se engenheiro qualificado. Plano de saúde e aposentadoria antecipada. Precisa falar inglês. E o mais importante, possuir ficha criminal. É, Gouveia. Mas pintou um problema. O rapaz quer me ajudar a projetar o túnel. Ele não está mais disponível. E eu não conheço ninguém que possa peitar a tarefa. Mas eu conheço. Como vai a obra? Andando. A saula vai ficar pronta junto com a piscina, não se preocupe. Tudo para o seu bem-estar. Eu tenho uma certa ironia aí. De jeito nenhum. De repente, se você não perdesse tanto tempo pregando com os operários... Nós comunistas não temos medo de nossa opinião. Proferimos bem alto. Sabemos que os nossos objetivos só serão alcançados através de uma transformação violenta de todo o corpo social. Com licença, se quiser me mandar embora, a hora é essa. Claro que não. Agora, me diga uma coisa. O que é que você acha do sistema bancário? Como dizia o Lenin numa noite gelada... Assaltar um banco não é nada perto de fundar um banco. Sábio, Lenin. Sábio. Grana suja, grana justa. Grana fácil, grana curta. Grana pra você comprar ajuda. Grana sexy, grana sexy. Não, 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 não. Ô, barão. Começa a trazer gente de fora, vai acabar melando tudo. Você quer se encarregar disso? Quer ser uma responsabilidade pra você? Não, né, Tatu? Você não tem competência pra isso. Ué, quem falou? De repente, cavar é uma coisa, projetar é outra. Nós precisamos de um especialista. Me disseram que o cara é bom. Mas o cara não é do ramo. Agora é. Tá bom. Tu disse que o cara não é comédia. Então eu vou acreditar. Mas vamos combinar uma coisa, ele tá aqui pra me ajudar. Tá? Eu mando, ele obedece. Vamos combinar uma coisa aqui, eu mando. Vocês obedecem. Porque se o bando não trabalhar em conjunto, vai acabar morto ou em cana. E eu garanto uma coisa aos senhores. Eu não vou ser nenhuma coisa, nem outra. Barão. Tá atrasado. Ah... Fizeram um teste de segurança lá na empresa e eu tive que ficar. O senhor vai dificultar nosso trabalho? Não, ao contrário. Deram uma cobertura dos sensores de movimento. Eu nem precisei procurar. Ótimo. Agora eu tô entendendo porque o golfeia te recomendou. Cada um faz a sua parte, não é? Pois é. Me fala da sua. Aqui estão as plantas do cofre ou à disposição das câmeras e dos sensores de movimento. Eu não tô. Tá olhando o quê, tio? O senhor? Desce. Bem-vindo, parceiro. Entra aí. Licença. Entra aí. O barão tá aí? Entra. Entra aí. Aí, galera. Esse aqui é o Décio. Essa aqui é a Carla. Já se conhecem, né? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Cheguei. Tatu. Nosso mestre de obras. Ali o doutor. Nosso grande engenheiro. Satisfação, mestre. Cheguei. Caetano. Saulo. Firmino. Esse aqui, brother. É o Léo. É esse. Filadonha é da polícia que eu conheço ele. O que é que tá acontecendo aqui? Que sacanagem é essa? É uma armadilha isso aqui, é? Babaca. Se quiser atirar, atira logo. Mas mira direito porque tu não vai ter outra chance. Relaxa, brother. Ele tá com a gente. Confia em mim. Confia em mim? Confia em mim é uma porra. Nem que te conheça, seu arrombado. Quem é de barão? Quem é de barão nessa merda? Ele tá chegando aí. Abaixa essa arma antes que você faça uma cagada. Aí, ó. E aí, ó imbecil. Vai fazer o que agora? Os criminosos ignoraram as cédulas novas. Foram direto pras notas velhas que as agências levam pra serem incineradas. O senhor tem ideia do montante que foi roubado aqui? Aproximadamente 164 milhões. Bom, eu preciso das fitas das câmeras de segurança. As câmeras são só pra vigilância. Elas não gravam. Quem ia imaginar que os caras iam abrir um buraco no chão? Puta que eu pariu, hein? Essa sua falta de imaginação deu um prejuízo de 164 milhões de reais na nação. E quem monitora as câmeras? Uma empresa de vigilância terceirizada. Eu quero falar com o homem que tava de plantão no dia. Tem que consultar a planilha de rodízio. Mas eu posso adiantar que nos finais de semana fica só um funcionário no plantão. Eu quero falar com ele. Quem sabe se ele viu alguma coisa. Ele não viu nada, Mourinho. Olha aquela câmera. Ora, mas que puta sorte. Uma empilhadeira tapando justamente a câmara. Não foi sorte, eles sabiam. Olha os sensores. Também foram mexidos. Mas quem é essa gente? Tô falando que tu é polícia. Eu lembro de tu, rapá. Quem apanha não esquece não, macho. Tu que chegou cheio de atitude aí sacando a arma, palhaça. Que palhaçada é essa aqui? Baixa a arma. Todo mundo. Recolhe as armas, menino. Tem mais alguém armado aí? O que que tá acontecendo aqui? Esse cara é da polícia, Barão. Não é mais. Conta pra eles, Léo. Fui expulso da corporação dois anos atrás. O que que você fez, polícia? Nada do que todo mundo não fizesse. Tava tirando o meu por fora, como é de lei. Aí pintou sujeira e me fizeram de exemplo. Aí tu mudou de lado. Aqui não tem essa de lado, irmão. O que todo mundo quer aqui é ganhar seu dinheirinho honesto. É ou não é? Honestamente ou não? O importante é que a gente tá junto nessa porra. E se não for pra ser assim, vai a gente parar por aqui. Ninguém vai parar nada. Acabou a discussão. Quem quiser sair dessa, vai sair dessa pra melhor. Tá entendido? Eu não vou poder falar agora. O almoço fica pro outro dia, tá? Eu também tô mentindo. Posso? Vamos entrar. Quero três na frente e um na retaguarda. Você não acha que eles ainda estão aí, acha? Só se forem muito burros. Mas eu não sou. Mineiro, Antônio, Fernando... Você tem muitos nomes, não? Nunca gostei de ter esse papo de um nome só, sabe? Uma mulher só. Um emprego só. Gosto não. Você tem preferência por algum ou eu te chamo por esse nome, menino? O senhor fica à vontade? Que tal engaiolado? Preso? Enjaulado? Nenhum desses aí me faz justiça. Só me chama do jeito que quiser. Então vamos ficar com o Mineiro mesmo. Conta aí. Como é que foi esse roubo? Essa é a menos pior. Tá a 80 metros do banco. Só tem um problema. Tem um canal no meio do caminho. Nós vamos ter que fazer o túnel passar por baixo. Quanto tempo pra cavar? Eu não sei o que a gente vai encontrar lá. Pô, esse cara comprou o diploma, mano. Tu não disse que era engenheiro, tiozinho? Tu não sabe o que vai encontrar lá embaixo? Ninguém sabe. Isso aqui é Brasil, rapaz. Vem a companhia de gás e faz uma merda. Vem a de água seis meses depois e faz outra merda. Ninguém se entende nunca! Ô, sua... Sua ratazana capitalista. Eu trabalho com o que eu tenho. Você não imagina o que é que é um país em que todo o serviço público é dominado pela empresa privada? Tá, 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 tá. Mas chuta uma data pelo menos. Quatro meses. Nós temos três. Falei com o contato da vigilância. Temos que entrar no banco no dia 6 de agosto, um sábado. Dá pra ser, doutor? Vai ter que dar. Quem planejou esse assalto? Tem grana. Mais que isso. Tenha conhecimento. Olha só, tudo escorado. A parte elétrica toda instalada. Ventiladores, até ar-condicionado. Isso aqui não é coisa de amador, não. Eu já tenho ideia de que vai ser a firma? O que é isso? O que é isso? Na frente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? No. O que é isso? O que é isso? Os caras conheciam os procedimentos da polícia. Não vai ser fácil encontrar digitais aqui. O que é isso, Amorim? Vai contaminar a cena do crime? Respirar eu posso ou também vai contaminar a cena do crime? Depois que a perícia acabar o trabalho, aí sim você pode brincar, tá? Onde é que você vai? Vê que porra de lugar é esse? Isso, vai. Cuidado aí, hein? Pode cair isso não. Saulo, acompanha aí junto, brother. Aí, aí tá bom. Aí. Chefe? Chefe? Veja, foi. Só chapanho, rapaz. Vem, não, mineirinho. Só chapanho agora. Abrindo os trabalhos. Abrindo os trabalhos. Ah, Caetane. A nossa. Aê! Foi aqui que pediram, né? É aqui, sim. Está quentinha. São dez? Isso mesmo. Muito obrigado, bom apetite. Tudo bem? Eu sim, eu tinha certeza que boa coisa não podia sair dali. Olha, esses olhos que Deus me deu vêm em tudo, tudo. Mas vocês viram alguém em atitude suspeita? Suspeitíssima! Eu vivia dizendo pra Vicente, tem alguma coisa de errado ali. Tem alguma coisa de errado ali. Fala pra ele, Vicente. Olha, eu não queria falar nada, porque eu sou discreta. Mas veja o senhor, um bando de homens mal encarados, sujos de barro, de areia, carregando saco de um lado pro outro, de um lado pro outro. Isso, até tarde da noite. Eles estavam trabalhando. Cala a boca, Vicente! Ninguém te perguntou nada? Nossa! Quanta gente! Precisa disso tudo pra fazer grama sintética? O porra é essa? Levanildo, vai comprar café, vai. O trabalho aqui é cansativo. É que eu já comprei, Barão. Não, meu amor, você comprou da marca errada. Vai lá e aproveita e compra o picolé pra você. Qual é o do moleque, Barão? O moleque é meu irmão. Perdeu o emprego, tá precisando de uma força. Mas ele não tá sabendo de nada. Não sabe nem vai saber. Pra ele, isso aqui é uma empresa legítima. É, vamos lá. Aê! Vai ficar bonito na foto, hein, Márcio? Ô, pera aí, pera aí. Pera aí. Ó, pera aí. Aí já é sacanagem, né? Não pode tirar a identidade de gorro. Fica frio que ninguém vai prestar atenção, Prato. Nome? Antônio da Silva. Antônio da Silva. Silva. Data de nascimento. Bota aí... Seis de agosto. Seis de agosto de meia a oito. E você, o que fazia na operação? Eu ficava na recepção. Pagava a conta. Cozinhava. Ah, isso eu posso falar. Ô, comidazinha ruim da porra, viu? Não comi nada tão ruim na minha vida. Eu também, tia. Este filho de uma puta está gozando com a nossa cara. Ele sabe que é proibido tirar fotografia de gorro. Nem se incomoda em disfarçar que essa identidade é falsa, porra. E não é só isso. Olha a data que ele botou como data de nascimento. Seis de agosto de 1900... Ah, seis de agosto é o dia do assalto. Você ainda riu? Que porra é essa, ô? Não, o que eu posso fazer? O cara é bandido, mas é inteligente. Pelo menos tem senso de humor. Escuta. E aquela perícia lá na casa deu alguma coisa ou aqueles poucos foi só pra me encher o saco? Mais ou menos. A perícia encontrou uma digital. Mas o indivíduo não é fechado. Merda. Eu esqueci de pagar a conta. É um vacilão, né rapá? Deixa o barão descobrir que a gente está sem telefone por culpa tua. Você não precisa contar pro barão, né? Te vira, ô Branca de Neve. Tá, vou ver se alguém aqui... Ô rapá, tu não pode entrar aí. Por que não? Porque vai atrapalhar o trabalho dos outros, rapá. Liga lá do orelhão, vai. Lá do pia, bora. Desculpa, mineiro. Olha, isso não vai acontecer de novo, eu prometo. Tinha muita coisa pra fazer e eu sou um só. Olha, não conta pro barão, por favor. Para de chorar, porra. Pode seguir. Muita cara de pau. Não, não tem perigo nenhum. Deixa eu ser covarde. Esse cara é filho da puta. Ih, pudeu, moça, porra, vai desabar, pá. Vazou, vazou. Sai, 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 sai. Vem, não dá o túnel. Olha, rapaziada capitalista, vem cá. Pega, pega essa badeira. Pega essa badeira pra cá vocês. Vamos, merda. Depois, depois, a gente para a flor. Vamos só comigo isso, meu irmão. Faz rápido, rapaz. Eu já vi que você... adora falar. Ai, menino. Eu não tô gostando dessa porra, não. O que é daquele polícia? Não era a vez dele agora? Ligou avisando que a mulher tá doente, porra. Desculpa de aleijado é muleta. Relaxa, Adércio. Ele vai trabalhar redobrado depois. Guilheiro, diz uma coisa. Isso não é uma empresa de grama sintética? Tá claro que é. É porque eu só vejo saindo terra daqui de dentro. Aí eu vou te contar um segredo. Mas você tem que prometer que não vai contar pra ninguém. Eu juro. A gente tá fazendo um negócio da China. Tamo trocando terra pra criar uma sintética. Jura? Mas isso não é errado? É errado por quê, porra? Tem gente por aí que paga pela terra a preço de ouro. Tá aí o sem terra, pra provar o que eu tô dizendo? Tô me tento. As classes dominantes têm razão em entender uma revolução comunista. Já os... os planetários não. Eles não têm nada a perder, a não ser seus grilhões, hein? E um mundo novo a conhecer. Entendi. A gente não pode se deixar explorar por ninguém. Isso. Nossa. É que devemos ter uma ilustre visita. Ué. Tá todo mundo sempre aqui embaixo. Vem ver como é. Tô achando que você veio foi por outro motivo. A gente não tá sozinho. Você tá louco? O túnel é louco. É, e apertado demais. Dá licença. Para com isso. Eu tô avisando. E você não parou? Então fica aí. No buraco. Que é o teu lugar. Caralho. Caralho. É, é. Caralho. Caralho. Não esqueça de me deu, caralho. É aí. Porra, Datu, tinha banheiro aqui em cima. Engenheiro de merda. A gente deu de cara com uma rede de espor. Pelo visto você foi o único que deu de cara. Pega na perda! Você tem certeza que não fez nada errado? Eu fiz, velho. Eu segui teu plano. Então vai tomar banho. Depois a gente conversa. Vai, vai, vai. Eu sabia que isso ia dar merda. Eu quero ver quem vai limpar essa merda. Merda. Já papel e engenheiro. Vai, vai. Não tem que fazer isso. É isso. Vem. Vem. Fanta porra, chiqueira. Estranho fofinho. Ô, porra. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Ô, pedô da porra. Cagaram nele. Você fez o trabalho todo sozinho, né? Não. O Saulo ajudou. O Saulo? Na verdade, quem teve a ideia foi. O Décio foi quem financiou. Dércio. Saulo? O cara era fera. Dércio. Dércio e Saulo. É, foram os dois. O Dércio tava cheio da grana. A ideia foi do Saulo. Oi, é? Foi. O Barão. Gente do céu. O que que é isso? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu vi. Eu vi o túnel. Você tá de sacanagem com mim. Não é pra coisa boa, né? Eu falei pra você não ir lá. Eu falei pra você. Eu só quero ir embora. Eu só quero ir embora. Não deixe ir embora. Eu não vou deixar você ir embora. Sabe por quê? Que você vai morrer. Ajoelha. Eu vou matar você. Eu falei que não ia dar certo. Esse moleque vai dar com a língua nos dentes. Eu vou matar teu irmão. Meu pai. Me perdoa. Me perdoa, meu pai. Me perdoa, meu pai. Vai morrer, moleque. Me perdoa. Me perdoa, meu pai. Me perdoa, meu pai. Me perdoa, meu pai. Agora você vai ter que ficar. Me ouviu? Vai ter que ficar. Isso é pecado. Você prefere ser um pecador rico ou um santo morto, porra? Ei, doutor. Tá pensando em fazer o quê com a tua parte da grana? Uma pequena redistribuição de rena. Ah, é? Tipo como? Tipo, vai dar pros pobres? Ou então, uma doação pra uma organização de esquerda. Eu tô pensando. Vem louco pra tudo. Aí, Léo. Atrasado de novo? Já falei, é patroa. Foi o patrão, né? Tava fazendo hora extra, macho? Assinando o quê, ô palhaço? Parou! Parou! Receba! Oi! Então, painha. Acabou a palhaçada. Firmino, atende lá pra gente. Cadê o emprestado do Devanildo? Foi pra igreja rezar. Sentindo uma culpa, coitado. Vai lá, vai. Sobrou pra mim. Boa tarde. Fala aí. Trabalho pra prefeitura. Nós estamos fazendo uma inspeção de combate à dengue. Eu preciso averiguar se tem algum foco na casa. Dá pra voltar outra hora? Desculpe, mas é que a gente tá aqui circulando pelo bairro. Mas olha, não vai demorar mais do que cinco minutos. Que saco! Peraí, só um minuto. Um minuto. É esse? Esse sim, doutor. Quando a TV mostrou a casa, eu pensei. Eu estive lá. E foi esse homem que atendeu o senhor lá? Não, senhor. Esse veio depois. Quem me atendeu foi o outro. E olha, vou lhe dizer. Esse tinha cara de mau elemento. Você seria capaz de reconhecer pro pessoal do retrato falado? Aí, galera, sujou. A gente continua outra hora. Isso é comigo. Calma! Calma! Todo mundo pro buraco. Doutor, avisa pra eles dar um tempo. Vai. O caso dele bancar é engraçadinho. Olha aí, hein? Bora, gente. Dá pra esse buraco. Quem desligou o ar? Nós estamos com um problema. De não ligar tudo. Abaixa a esquerda. Abaixa a esquerda. A luz também? Tuto. Tem autofobia. Esperança. Banheiros ok. Ah, que bom. Área de serviço também. Tá tendo muito foco de dengue por aqui, né? Sabe como é que é, né? Calor? É. O mosquito fica enlouquecido. Tem que tomar cuidado, olhar os cantos. Agora só falta olhar esse cômodo aqui. Não, ali não tem nada, não. Ali é... Depósito só. Mas eu preciso averiguar tudo. Com licença. Tá fazendo reforma? O que que você tem com isso, cara? Desculpe. Desculpe? Meu pé tá aqui, porra! Merda! Que cara é o outro? Pô, cara! Muito bom, homem! Para de pegar! Cega essa droga! Fica que medo do caralho, fica quieto! Gol! Aí! Essa casa é pé quente ou não é? Ô! A casa tá tudo certo! Bom trabalho pra vocês! O que precisar da gente aí, estamos à disposição! Ah, tá faltando uma coisa! Que cena aqui pra mim? Aqui? Aqui? Você é funcionário da segurança do banco, não é mesmo? Eu e vários outros, antes de eu pedir demissão. E você pediu demissão uma semana antes do assalto. Ora, que puta coincidência, não é, não? Eu estou sendo acusado. Se eu estiver sendo acusado, eu quero meu advogado. Vá pra puta que te pariu. Pode sair. Foi ele. Foi ele. Eu tenho certeza, foi ele que deu o serviço. Ele admitiu? Não, mas o meu faro não falha, não é só os acalhões. Mas... O seu faro não vale nada no tribunal. Eles querem provas. Esse é um trabalho seu. Porra! O que foi isso? Aposto, a besta do doutor. Deve ter rebentado algum cabeleto. Porra! Que pariu! Que que... Que que aconteceu? Chegou, mas alguém é. Acabou a luz, caralho. E pelo jeito foi só aqui. Gente, acabou a luz, vocês perceberam, né? Devanildo, você pagou a conta de luz? Ai, esqueci. Você não pagou a conta, seu... Porra! 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 Olha a zona! Aconteceu! Aconteceu! Amanhã de manhã eu pago essa conta eu mesmo. Vai demorar três dias pra luz voltar. Desse jeito, não vai dar tempo de terminar até o final de semana, não. Ah, vai ter que dar, doutor. Vai ter que dar, nem que seja na mão. Vou ligar pro barão. Vocês querem vela? Vai ver o seu rabo! Peraí, casco! Peraí, casco! Ei! Você não vai embora? Ah, só tô acabando uma coisinha aqui. Também não gosto de deixar pontas soltas. Eu tenho a impressão que o seu entendimento da tecnologia está atrapalhando a sua vida pessoal. Thelma? Regina? O que que você tá fazendo aqui? Tava passando por aqui e resolvi te convidar pra jantar. Eu já tô acabando. Me espera lá embaixo. Claro. Não demora, tá? Que bonita! É sua irmã? Não é pro seu bico, viu, amorinho? Não é. Aliás, você não tava de saída? Hã? Eu tô assim. O senhorita... O senhorita, por gentileza... Eles foram assassinados? Não. Tinha sangue nesse quarto aí? Não. Eles morreram juntos. Sim. Oi? Eles eram amantes? Indiferente. O que que tem a ver os cacos de vidro com a história? Isso que vocês têm que descobrir, caralho. Tá. Foi um que matou o outro. Não. Se eles não se mataram nem foram mortos, o que que sobra? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer pra vocês mesmos. Caralho! Porra, se não foi suicídio, se não foi assassinato, sobra o quê? Acidente. Olha! Então pra que que era água? Sim, não. Indiferente. O que me fode é o indiferente, velho. Repete. Romeu e Julieta foram encontrados mortos no chão de um quarto. No chão, cacos de vidro e água. O que aconteceu? Ah, eles se cortaram com o brido, meu filho. Ah! Não, filhinho. Ah, porra, então eu não sei. Romeu e Julieta eram dois peixes. E o vidro era um aquário que caiu, quebrou, matando os dois. Você é bom nisso, hein, Barão? Ele já sabia a história. Eu trouxe um gerador. Quem tiver que descer, desce. Faltam cinco dias. Não quero ver ninguém parado aqui. Vamos trabalhar? Eram dois peixes? Dois peixes? Eram dois peixes? Carally. Vai, seu volta. Perda, vai pra baixo. Parte de cacola! Puxa! Ouça, feita não! Três meses, doutor. Três meses. Trabalho bonito. Fala a verdade. Agora eles deveram comprar aquela casa e aproveitar para ampliar aquele banco lá. O túnel vai ficar para sempre. Então, se os homens forem esperto, eles ainda vão sair no lucro. E o outro Zeca, o cofre é de vocês. Tchau. 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 Aliás, eu só saí para dar uma mijadinha, né? Rapidinho assim. Um minuto. Dá uma mijadinha. Não desconfiou nem que o Banco Central estava sendo assaltado. Olha, eu vou ser bem sincero com o senhor. Acho bom. Olha a qualidade de imagem dessas câmeras. Eles abriram o buraco bem na parte em que as câmeras não pegam. Está vendo ali a empilhadeira? Deixa bem que essa empilhadeira está aqui. E as outras câmeras não pegaram nada? Nenhuma sombra? Um vulto passando? Nada? Negativo. Vem, vem, vem. Atenção. O cofre tem cinco câmeras. As duas da entrada pegam os fundos da sala. As três do meio vigiam a parte da frente. Se as câmeras cobrem o cofre todo, não tem como driblar. Aí é que está. Tem um ponto cego próximo à parede. Aqui, olha. Entendi. Quer dizer que dá pra chegar nas gaiolas onde está o dinheiro pela parte de trás. São oito sensores. Dois em cada parede e mais dois no teto. Tem como desativar? Não precisa. No momento certo eles vão ser mexidos. Vamos começar que é muito dinheiro. E pouco tempo. Tchau. 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 Devanildo, o que você está fazendo aí? Nada, estou olhando. Você não é pago para olhar, é pago para trabalhar. Pega esse saco aí. Olha, Barão, com droga eu não mexo. Isso não é droga, seu imbecil, é cal. Espalha pela casa. Mas cal para quê? Cal para quê? Para tirar as digitais da casa. Pega e espalha pela casa. É que cal queima a mão, Barão. Tem razão agora. Cal queima a mão, né, meu amor? E você não pode queimar suas mãozinhas delicadas nem eu. Então faz o seguinte... Põe a boca na luva! Saco cheio de você. Vai logo com isso, senão eu te deixo para trás. Vai, porra! Bora, bora, bora! Bota muito dessa. Mais quatro! Bora, acabou o tempo. Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! É o derradeiro! Bora, bora, bora! Portão, portão, levanta. Vai! Não, 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 não. Monteiro! Ó, bora, 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 bora! Deixa eu ver se você for pra trás. Vamos lá, bora, 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 bora. Não esqueça que não é esse dinheiro todo. São dois milhões pra cada. Dois milhões, barão! É, mas esse bagulho não tá certo. Olha a trabalheira que deu. Dividindo por igual isso daria uns... Quinze milhões pra cada um. Quinze milhões pra cada um. Nós já passamos por isso, Saulo. E todo mundo topou. É, barão. Mas isso foi antes. A gente vê esse dinheiro todo. Saulo, relaxa, velho. O que é que tu ia comprar com quinze milhões que dois milhões não pode comprar? A questão não é essa, Caetano. Todo mundo aqui trabalhou igual. Devia ganhar igual. Tá certo. Todo mundo aqui acha que deve ganhar mais. É, vou nesse lado. Se rolar, né? Fechou. Saulo. Pronto. Agora todo mundo dez por cento mais rico. Um a menos pra dividir. Alguém aqui quer renegociar? Então me fala, quem apagou o Saulo e o Décio? Não faço ideia. É, senhor. Se livra desse traste aí. O que a gente faz com o prisão? Qualquer canto, né? Essa porra é estropador. Ninguém vai querer saber dele, não. Aí, gente. Ó, que cara é essa? É porque maluco se deu mal que se a gente tem que fazer disso aqui é um velório, né? É isso. Agora é cada um por si. Última coisa. Nada de gastar. Nada de se encontrar. E o mais importante. Nada de falar demais. E essa grana toda aí, barão? Deve ter uns cento e quarenta milhões. Vai fazer o que com ela? Não que seja da sua conta, mas vai pra São Paulo. Longe do bico de vocês. Sua parte. Já que todos os animais são iguais, né? Os outros dez milhões eu mando depois. Valeu, irmão. Cuidado com a linha, que ela é torta. Como é que é? A gente se vê. Tô vendo a cegonha. Ótimo. Vou dar um gás pra ele morder a isca. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tá fugindo de quê, hein? Hã? Eu não tenho nada a ver com isso, doutor. Tava fugindo por quê, então? Me avisaram pra não parar de jeito nenhum. Os carros estão sem documentação. Sei. E essa dinheirama toda, como é que tu explica, vagabundo? Doutor, a gente mandou montar a barreira em busca de droga. Denúncia anônima. Quando começamos a investigar os carros, aí o que a gente achou? Cerca de quatro milhões. Notas velhas, cinquenta reais. Sua familiar? Já sabe a bandequinha esses carros? Segundo o motorista, é pra São Paulo, mas não tem endereço. Quiseram que ia entrar em contato assim que chegasse lá. Claro. Porra, coisa feia, cabra. Depois que saiu da polícia, não fala mais com os amigos. Amigo não entrega amigo. Eu queria que a gente fizesse o quê? Virasse pro corregedor e falasse, ó, o senhor prende a gente também porque ele roubou. Mas nós roubamos junto. Aqui, ó. De qualquer forma, são águas passadas. Camarão que dorme, a onda leva. A gente tá aqui pra falar do futuro. Do teu futuro, Léo. Eu não tenho nada pra falar com vocês. A gente te ajuda. A gente tá sabendo que você meteu a mão na grana preta. Eu não sei o que vocês estão falando. Pra cima de mim, Léo. Pra cima de mim. Minha mulher veio aquela baranga que tu come gastando os tubos no shopping. Até casaco de pele ela comprou, porra. Daí. O esquema é meu, a grana é minha. O esquema é nosso. Nosso, caralho! O esquema é nosso, Léo. O que que é? Contrabando, proteção, roubo de carga, caça-níquilo. Fala pra mim. Tá bom. Tem esquema nenhum, não. A parada única acabou. Sacanagem. Nem esperou a gente. Conta aí o que que tu fez pra tu arrumar tanta grana assim. Só se tu roubou um banco. Caralho! Tu participou do assalto ao Banco Central. Eu sei o que que vocês estão falando. Talvez a gente vai ter que te levar pra delegacia pra ver a iguação. A gente resolve tudo aqui. Qual vai ser? Ai! Ai! O que que é isso? Tá animadinho, eu sei. Ai, mano. Animação. A gente tá rico? Milionário, você entende isso? Que tudo vai mudar pra gente? Puts, nem acredito que deu tudo certo. A gente tem que comemorar. É, mas a gente não vai mexer nesse dinheiro por um bom tempo. A gente combinou. Ai, mas isso foi pra eles, não pra gente. Com a gente é diferente. É, mas o que vale pra um vale pra todos, cara. É perigoso. Ai, perigoso por quê? A gente pode se mandar daqui. Ninguém vai saber. O dinheiro tá seguro, tá no esquema. Não precisa ter calma, Carla, calma. Não, não vou ter calma. Esse dinheiro é meu também. Esse dinheiro é nosso. Eu tenho direito à minha parte. A gente só vai mexer nele quando eu quiser. Vai. Vai convidar a gente pra entrar não, bonitão? Amorim? Oi. O que é isso? A perícia. Encontrou no túnel. As impressões digitais batem com as encontradas na casa. Tem jeito de rastrear isso? Já estão fazendo isso. Vá em frente. E você? Onde é que vai? Eu mandei alertar as imobiliárias concessionárias. Mas o diabo acorda. Por causa de algum suspeito começar a gastar demais. Mas isso é um tiro no escuro, Amorim. Eles não iam gastar em carro ou em imóveis. Acabaram de me ligar. Um sujeito tentou comprar uma casa de um milhão de reais. Pagando em dinheiro vivo com notas velhas de 50 reais. Isso não te parece suspeito? Tira daí, tira, tira daí, meu filho. Isso, meu filho. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, filha, dá. Sr. Caetano? Eu? Polícia Federal. Tá ruindo do quê, palhaço? Se fuderam! Eu investi tudo, meu filho! Eu comprei um casarão! Agora não tem mais como provar que eu tava no assalto, meu velho! Correndo, rapaz. O que é isso, rapaz? Ih, caralho! Peraí, rapaz, peraí! Você não sabe quanto tempo eu esperei por esse telefoneiro. Quem disse que eu ia ligar? Eu conheço as mulheres. Não. Você não me conhece. Não. Você tá aqui, Ana? É aquele papo de você gostar de homem que manda. Mudei de ideia. Eu vou de você, amigo, pedece. Viado do caralho Bora, bora dele Vai, vai, vai Tô pensando em largar o barão A gente ia ter que sumir daqui, cê sabe, né? E daí? A gente tá montado na grana? O céu é o limite Cuidado, hein? Entre o céu e o inferno O caminho é curto Não com você e comigo Você é a mulher do barão, né? Sim Ou pelo menos era E tava se engraçando com esse mineiro Como é que o senhor sabe disso? Aqui não tem nada que a gente não sabe É, então o senhor sabe que o barão que foi... Tá mais apavorado que foi os seus dois Francamente Eu não estranho nada Que você tenha tocado o barão Por esse mineiro Porque o amor pelo dinheiro É a raiz de todos os males E nessa cobiça Alguns se desviaram da fé E se transpassaram A si mesmos Com muitas dores E com essas sábias palavras de Jesus Terminamos o sermão de hoje Lembrando a todos Que não deixem de colaborar Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pois não, meu filho É... É que eu queria um conselho, pastor Eu... Tava ouvindo o sermão do senhor, sabe? E eu acabei de ganhar um dinheiro Um dinheiro que eu ganhei Mas não foi nada desonesto, eu juro Isso, isso, isso Mas é que os outros, entende? Eles não seguiam a palavra do senhor E eu acabei ficando de mãos atadas É muito dinheiro, meu filho Bom, se é um dinheiro que veio do pecado Então é um dinheiro do diabo E eu acho que o melhor a fazer É doar esse dinheiro para a igreja Para que o senhor o santifique com suas obras Mas tudo? Até o último centavo E eu não posso ficar nem com um pouquinho? Um pouquinho de pecado É pecado Conseguimos rastrear o cartão A ligação caiu numa casa Alugada em nome de Fernando Veronese Fernando Veronese? Nunca ouviu falar esse nome Tem certeza? Mas é o Antônio da Silva Agora você já pode prender o cara Já ligou para o juiz para pedir o mandado? Não Antes eu quero que você requisite uma escuta telefônica na casa E monitore as ligações Por que é que nós vamos pegar um peixe só? Se podemos pegar o cardume inteiro? O senhor não vai se importar se eu pegar um pouquinho, né? Nem tanto Não vai fazer falta Mas é só isso, o Devaneudo? Sou, ué Devaneudo, Devaneudo Você não está querendo enganar Deus, está? Não Mas é claro que não, pastor Eu entreguei tudo o que eu tenho Deus é testemunha Acho bom Porque Deus sabe o mal que existe no coração dos homens O que é? Quem é? Quem é? Não desmaia não, filha da puta Que tu tem que estar bem acordado para falar o que a gente quer saber Porra, porra, porra Quem são vocês, porra? Eu sou o Cosme e sou o Damião Pode arriar a tua oferenda Levanta Quem sabe que você roubou o banco, você troca Cadê a porra do dinheiro? Cadê o dinheiro? Porra, tu matou o cara, Léo Grande merda Pode parar de chorar, Wagner O homem está vivo Por tua ira, filha da puta Por enquanto Olha pra mim, filha da puta Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Tá com a tua mãe Ah, tá com a minha mãe? Cadê o dinheiro? Já chega eu já namorei com vocês dois Já chega Passarinho que come pedra sabe o que tem, filho da puta Cadê a porra da grana, caralho? Estava torcendo para tu bancar o difícil Cadê o dinheiro? De o dinheiro? Não dá pra deには Não cai, não. Isso aí não vai abrir o bico. Paciência, não dá pra ganhar todas. E a gente faz o que com ele agora? Deixa comigo. Eu só tô aprendendo a apontar arma pra mim. Abre o olho, filha da puta! Abre o olho, filha da puta! A casa caiu? Tá devendo, safado. Luna! Vão pra trás, porra! A casa caiu, bonitão, a casa caiu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o que você... Depois você fala com Deus. O teu papo agora é comigo. A coisa tá preta pro teu lado, viu? Suas digitais foram encontradas na casa do túnel. Nos deixeis cair em tentação. Parece que você já caiu em tentação. faz tempo. A grande questão aqui agora é a seguinte. Vai me falar tudo o que sabe sobre o roubo, ou não? O barão vai me matar. O barão? Olha aí por mim, meu pai. Tem que te ferrar. Olha aí porra! O que? Tesouro? Olha, essa casa foi registrada em nome de Décio Tavares. Chico Amorim... Chico Amorim, Décio Tavares. Ele tava lá sim, doutor. Não é esse não, eu nunca vim mais gordo. O que fala mais sobre esse crime? Eu já falei tudo o que eu sabia. O barão me chamou pra fazer um buraco. Barão? Eu falei barão? Barão? Esse nome outra vez. Senta, Martinho, vai ficar de pé. Quais as novas? Apagaram o Décio e tão estorquindo o Moacir. O padrão é tudo burro mesmo. Fica de olho. Polícia Federal prendeu Caetano. Parece que o Devanildo também. Você não me diz nada. Não é problema meu, é problema da Carla. Se continuar assim, vou acabar chegando em você. Relaxa, Martinho. Já tô armando uma saída. Você é cheio das mães, né? Eu tô admirado até agora com o lance da sequência. Os caras tão procurando pista em São Paulo até hoje. O que é que você conseguiu esse vídeo? Um dos agentes viu a figura nesse bar e gravou no celular. Barão, outra vez. Barão, outra vez. Bota já alguém pra vigiar esse bar. Já botamos. Não, meu amor. Claro que não. É claro que o trabalho não é mais importante que você. é que é um caso muito sério, muito grande, entendeu? Não posso falar muito. Eu te falei, depois a gente vai ter todo o tempo do mundo. Porra, você prefere assim? Então tá. Merda! Eu já passei por isso. Mulher é foda. Tem troco pra cinquenta? Polícia Federal. Preso o chefe do assalto ao Banco Central. Puta que pariu. Cala! Corre aqui! Mas a polícia garante que as investigações continuam. Vamos voltar agora pros nossos estúdios. Prender o barão. Ai, meu Deus, e agora? Agora sujou pra você, porra. Desliga o celular e não volta mais. Você tem alguma coisa de importante lá? Não. Tudo que tinha de importante tá aqui. Prenderam o barão, Tatu. Ah, não. Tá falando sério, mano? E se ele caiu? É só uma questão de tempo até chegarem na gente. E o que a gente faz agora? Tem X-9 na parada e eu vou descobrir quem é. Vamos reunir todo mundo aqui no casarão amanhã, às dez da matina, falou. Ok. Tá fechado. E aí? Chamou gente aqui pra quê? Pra tomar uma cerveja? Vocês estão sabendo que dentro de jegue não é arroz doce. Quanto menos a gente for visto juntos, melhor. Eu sei, mas é importante. Mineiro me ligou. Tá querendo reunir o resto do bando pra discutir o que fazer agora que o barão foi preso. Te peguei, hein, barão? Doutor, teve algum engano. Eu não sou barão, meu nome é Firmino. Com certeza. E aposto que você também não está envolvido nesse assalto ao Banco Central. O que passou na televisão? É. O que é isso, doutor? Eu sou trabalhador, sou um homem de bem. Você deu azar. Uma testemunha te coloca na cena do crime. Você foi reconhecido. Doutor, eu não sou barão. E eu sou o ET de Varginha. Eu não sou velho, gordo, careca, conforme me diz um espelho todas as manhãs na minha casa. Ô, cara, a realidade aqui é outra. E então? É ele, doutor. Ele é o cara que eu vi lá dentro da casa. Aí, o teu barão. Confesso que não era bem isso que eu esperava. É a chance de rapar o resto da grana de uma vez. Tu é bom mesmo, hein, ô fela da puta? Se fuder, cara. É o que eu chamo de grande final. Tamo junto, hein? Tamo ricos. Seu advogado já chegou. Não tenho advogado. Tem sim, ô barão. Você acha que depois de planejar e executar o maior roubo já realizado no Brasil, você não vai precisar de um bom advogado? Mas eu não sou... O barão. Eu sei. Sabe? Mas vai passar a ser. Pra ter o bem. Eles acham que prenderam o barão. Estão satisfeitos com isso. Pra que quebrar a ilusão deles? Porque eu não sou o barão. Mas você é minha, mulher. Tu faz ideias. Passa a dizer que sim. E vai ter uma grana boa te esperando quando você sair da prisão. Ah, mas... Xuxa, meu Deus. Você já tá preso mesmo? Que diferença faz? Quanta grana. O que que foi, Martinho? Não era pra eu ficar na moita? Você tem visto a Carla? Não faço a menor ideia. Desde que o filhinho foi preso, ela sumiu. Ligo, ligo no celular dela e nada. Deve estar escondido em algum lugar. Por quê? Porque eu fiz exatamente o que você mandou. Fiquei seguindo o grupo. Vê o que cada um tava fazendo. Se abriu o bico. Se alguém ia fazer merda, você sabe... Martinho, eu não tenho tempo pra ficar aqui. Me diz quem fez merda. Escuta isso aqui. Eu tô cabreiro com esse lance do barão. Relaxa. Pensa bem. A gente foi até bom. Um barão fora da jogada. A gente não tem mais o que se preocupar. Achei que você devia saber. Valeu. Eu tava vigiando o mineiro. Não tava vigiando a tua mulher, você sabe. Ela não é mais minha mulher. Não cumprimenta mais os amigos, mineiro. Porra! Você não tava preso, barão? Boatos. As notícias são sempre exageradas. Que bom. Bom te ver também. Comida pra dois? Eu tô com uma mulher em casa. Mais uma de suas putinhas, né? Você sabe como eu sou, porra. Sei. Não resiste a um rabo de saia, né? Eu me importo fraco. Eu sei. E achou que eu não ia ficar sabendo, né? Saber o quê? A minha mulher. Para, caralho! Não é nada disso, porra! Porra! Nada disso, caralho! Tá fudendo a minha mulher que é me fudendo também! Ela tá só se escondendo comigo, porra! Se continuar mentindo pra mim, não vai nem levantar! Caralho! Para! Vamos conversar, barão! A conversa com você e comigo é a ação, filha da puta! Eu não fudei você, porra! Abre o braço. Abre o braço. Abre o braço, porra! Não! Não faz isso comigo! A gente é amigo, porra! Fecha o olho. Não! Fecha a porra do olho, por favor! Fecha o olho! Você acha que se você morrer alguém vai ligar? Ninguém. Porque você é merda. Você é lixo. Escória. Você é um bosta! Se alguém te matar aqui, ninguém vai pensar que sou eu porque eu tô preso. Tô preso, não tô? Tá. Tá preso, barão. Vocês se merecem. Tô com a sensação que as coisas vão piorar daqui por diante. Ai, nem fala. Se o barão fez isso com você, eu tenho até medo do que ele pode fazer comigo. Ai... Algum movimento, seu suspeito? Por enquanto, nenhuma novidade. Espera aí. Tem mais um chegando. Tem mais um chegando. Como assim prenderam o Caetano? A besta do Devanildo, eu até entendo. Agora, o Caetano também? Não fale assim do meu irmão. Eu falo como eu quiser, porra. E tu mando que ninguém conhece teu irmão. Pior foi o que aconteceu com o Décio, parceiro. Ele foi Décio pra melhor. Puta que pariu, caralho. E essa cara, hein, menino? Tentaram te pegar também? Só que foi outra coisa. E essa história do Firmino? De onde é que tiraram que ele é o barão? Ele mandou recado. Disse que é pra não desmentir de jeito nenhum. Pô, então será que é o barão que tá por trás dessa zona toda? Não. Não faz o estilo dele. E tu, o que que tu tá fazendo aqui? Não devia ter sumido com ele? Já quieto. Já entendi onde é que tu ganhou esse negócio aí. Peraí. Cadê o doutor? Isso é maravilhoso aqui. Pô, tá todo mundo ou preso ou morto ou aqui. Cadê aquele filho da puta? Deve tá por aí fazendo a tal redistribuição de renda. Obrigado. Obrigado. Agora é só esperar o Léo dar o sinal. Tomara que aquele cabra safado não demore. Que eu detesto ficar de tocaia. Tem alguém traindo a gente aqui. E se não é ele, é um de nós. Ou alguém que tá preso. É. Ou devanildo. Acabou meu cigarro, vou comprar mais. Fuma do meu. Tá maluco? Mas essa merda é mentolada. Volto em dois minutos. Porra, aquele gari também não sai de lá, ó. Tem alguma coisa errada aí. Olha o Léo lá. Onde ele vai? Parado, polícia federal. Mão na cabeça, porra. Calma aí. Calma aí. Mão na cabeça, ó. Mão na cabeça, meu. Calma aí. Mão na cabeça, velho. Porra, vai comer na casa do Sinoca. Liga o carro com o bodeiro. Calma, calma. Calma, calma, calma. Deixa eles entrarem na casa. Caralho. Parado, polícia federal. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Para, para, polícia federal. Polícia federal, para. Para. Para, que eu não me moro. Machucou, não foi? Já tinha visto essa merda aí? Qual o problema? O problema é que eu estava em São Paulo investigando exatamente o PCC. Eu conheço aquela canalha toda, aqueles nomes todos. Por isso que eles me mandaram para cá. Mas, Calma, aqui não tem PCC. O PCC, não tem PCC. Aqui não tem PCC. Mas você não entende nada, é do fator humano. Você acha o quê? Que eles combinaram? Não necessariamente, mas botar a culpa em dois caras que já morreram. Bom, isso aí é mais velho do que o Caim e a Bel, viu? Mas o Barrão tá vivo. E todos são unânimes em dizer que ele é o cérebro por trás da operação. Aí é que essa conta não fecha, Delma. Não fecha. Primeiro negou que era o Barrão. Depois admitiu que é o Barrão. Sim. Não porque alguém esteja convencido a fazer uma coisa dessas, não claro. Não. Então, mas me diz como é que vocês tiveram a ideia de assaltar o banco central? Porra, como foi? Como foi que vocês conseguiram a planta do prédio dos serviços de segurança e principalmente? Cadê o grosso do dinheiro? Fala alguma coisa, porra. Sim, não, indiferente. Por que isso? Que palhaçada é essa? Não é palhaçada, doutor. É o senhor que tá fazendo as perguntas erradas. Só me explica mais uma coisa. Tem mais gente envolvida nesse negócio, não tem? Gente graúda. Mourinho, o tempo é encerrado. É. Acabaram de chegar ordens. O Barrão vai ser transferido. Não, não, mas não pode. Eu tomei a investigação. A investigação acabou. Não, só acaba quando eu disser que acabou. Eles não podem fazer isso. Essa história tá muito mal explicada. Isso não é mais problema seu. Hã? Vamos. Ocupado? Não. Não mais. O que aconteceu, Mourinho? Fui aposentado. De forma compulsória. Honjarias e tudo com um prêmio de consolação. Hoje tudo que você fez... Eles tão certos, Thelma, tão certos. Eu não sou mais pra esse mundo aqui, viu? Hoje é tudo tão diferente. Eu... Passei. Hoje... O bandido é outro. O crime é outro. O criminoso é outro. E... A polícia é outra. Não, mas o... O teu faro, a tua intuição, a tua experiência... Não conectam na internet. Eu estudei no clássico. No meu tempo, tinha aula de latino no colégio. E liam-se os grandes clássicos. Especialmente os policiais. Jorge Semenon, Agatha Christie, Conan Doyle, Dashiell Hammett. Eu... Eu prendi o Bandido da Luz Vermelha. Eu prendi o Sete Dedos. Eu prendi o Promessinha. Eu prendi o Quinzinho. Eu... No meu tempo, Thelma, uma briga entre o marido e a esposa era uma briga entre um homem e uma mulher. Uma mulher. Oh, pelo amor de Deus, nada contra. Não, Deus me livre, nada contra. Pelo amor de Deus, nada contra. Ela é muito bonita, hein? Parabéns. Eu também vou arrumar minhas coisas. Você também foi aposentada? Não, eu... Eu fui promovida. Eu virei... Delegada... Titular. Ah... Parabéns. Você merece. Bom... A Regina aqui não vai gostar, né? Porque o trabalho aqui é duro. Aqui trabalho é mesmo. O assalto ao Banco Central é o maior em toda a história do país. e aí dar o trabalho na casa. É muito boa. O dressing is... Hã, põi um tosexo pra o trabalho. Um... ило... São dois, um ao limite das-mãnicas. E aí